E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, vamos ver como que tá os 151 Baguimons atualizados, beleza? No vídeo anterior aí, eu mostrei pra vocês o primeiro esboço, por assim dizer, que eles divulgaram e agora vamos ver atualizado no aplicativo de celular. Então, o primeiro é o Voara, se eu não me engano, já foi alterado o nome, eu acho que não era Voara o nome inicial, mas a aparência manteve. Cara, tá muito bonito, viu? O segundo, o Azurara e o terceiro, Arara Zu, né? Aí, o quarto, temos o Pequemico, tá? Interessante também, que dá pra gente ver aqui, ó, os atributos deles, tá? Peso e tudo mais, as evoluções, a referência, então, Ararinha Azul, né? Baseado. Então, isso é muito legal também, tá? Aqui temos o Pequemico, tá? Que evolui pro Micorado, que evolui pro Doura Leão, né? O Micor Leão Dourado, provavelmente, exatamente, ó. A gente vê a referência, isso é muito legal. E aqui o Cap, né? Que evolui pro Varacap. Que evolui pro Cap Lorde. Provavelmente, vai ser meu inicial, baseado aí, beleza? Na Capivara. E aqui, legal também, que a gente vê as regiões do país, beleza? Que é baseado, cara. Então, isso eu acho muito legal, tá? Aqui a gente tem o Tamanduí, o Tamirim e o Lutanduá. Acho que também isso daqui mudou, né? Pelo menos os nomes deles. Aqui o Karalata, o primeiro que alterou aí o visual, tá? Karalata. O Caramelo. E aqui colocaram o Viramelo. Que eu acho que já era a última lá, mas agora são três formas ao invés de duas. E ele é psíquico e comum, né? Baseado aí, claro, no Viralata Caramelo. Aqui temos o Yassá. E por enquanto, eles estão mantendo o Açaí, né? E aqui, obviamente, baseado no Açaí verdadeiro, né? No Açaí Fruta. Esse daqui eu acho ainda que deveria mudar, porque esse daqui realmente parece bastante com o Executor. Mas é engraçado, né, cara? Esses cinco ovinhos, eles estão, eu acho, muito fofinhos, né? Mas se fossem talvez eles no chão. Mas esse seria parecido com o Executor, mas enfim. Aqui temos o Naná. É um dos poucos que eu acho que são parecidos com o Pokémon de fato, tá? Aqui temos o Naná. E aqui o Guarani, baseado no Guaraná, né? Isso é bem claro, bem óbvio pra gente. O Beboto e o Bodutor, tá? Psíquico e comum, bem forte, cara. Aqui o Laguito, o Dorito, o Bansquito, acho que esse daqui é novo, né? Acho que não tinha antes, enfim. O Chanin, é um gatinho. O Fofilho, né? Vamos ver aqui, é baseado no milho, óbvio. O Islicural, né? Baseado no Cural. Pamonyaná, baseado na Pamonha, né? Claro, Jonde. Bojarro. Benja, benjamais e benjamuitos, né? Obviamente, baseado aí no adaptador de tomadas, que é o Benjamim, como a gente chama. Aqui, o pão de e o de queijos, né? Obviamente, pão de queijo. A pronúncia dos dois juntos forma o pão de queijo, né? Bezarela, Bezércules, Julicaque e Caquilete. Ó, esse daqui, como a gente pode ver, tá baseado ali no Nordeste, a região pintada. Vamos ver se é a Juliette mesmo. Mandacaru, a referência. Bom, esse daqui tá mandacaru, e essa primeira aqui. Coroa de... É, tá, o que é certo, claro. É baseado em uma coisa brasileira, né? Mas, Juli, esse Juli é de Juliette, não é? Muito maneiro, cara. Adorei mesmo, tá? O Grafé, o Torrafé e o Cafasma. Duratista, Dutrino. Duraíba. Zé Gote. Olha, eles mantiveram o nome Zé Gote, mas mudaram totalmente a aparência. Como eu falei no vídeo passado que a gente reagiu, as primeiras versões, a primeira versão, digamos assim, dos Bagdex, né? Dos Bagmon. Era, tava bastante parecido ali com, realmente, aquele Zé Gota lá da vacinação, né? Do Brasil, o mascote que tem. E agora não, cara. Agora tá muito... Primeiro, o visual tá muito melhor, tá? E agora tá totalmente diferente. E, cara, tá muito mais fofinho, cara. Olha que bonitinho, ok? E aí, ó, Zé Gote ainda. Baseado, eles mantiveram aqui. Legal. Não é como se o governo brasileiro fosse impedir eles, né? Pelo menos eu espero que não. Porque, cara, tá muito legal. Zé Gote. O P-Pfizer Gato, deixa eu ver se é baseado. Jacaré do Pantanal. Mas tem a referência da Pfizer aqui. O nome, né? O Jacaré VAC da... Acho que é da Coronavac. E o Astracaré da AstraZeneca, cara. Tem que ser isso. Mas muito legal, né? Obviamente baseado aí nos jacarés. Enfim, de tipos do Brasil. Colote, eles mantiveram, por enquanto. É como eu falei, cara. Vamos ver o que que tá... Ó, opa. Embalagem plástica de bebida alcoólica. Aí que é o problema, cara. Aí que é o problema. Eu falei no vídeo anterior, né? Sem ter esses dados aqui de referência. Só olhando lá pelo primeiro esboço. E assim, cara. O Colote, eu gostei muito dele. Eu gostaria muito que fosse baseado em uma garrafinha de água. Olha só. Se alguém aí da Bagdex estiver assistindo, cara. Ó. Eu tenho essa garrafinha de água aqui, ó. Olha o tamanho dela. É no tamanho de uma garrafinha de Corote, cara. Tira isso de embalagem plástica de bebida alcoólica. Porque pode gerar algum problema, né? Por ser um jogo feito também para o público infantil, adolescente. E coloca garrafinha de água, mano. Olha aqui, ó. Essa garrafinha de água é pequenininha. É menor que um Corote, inclusive. Né? Então combina totalmente, tá? Por favor. Deixem esse Bagdex aqui, esse Colote. Eu gostei muito, cara. Eu acho que é o meu favorito de todos, mano. Quero muito capturar ele. Ah, cara. Só muda o nome. De Colote, porque pode fazer referência a Corote, né? E coloca alguma outra coisa relacionada a garrafinha, a água. Enfim. Garra d'água, sabe? Sei lá, mano. Mas, ah, cara. Muito bonitinho esse daqui. Aqui temos o Cajassá. E o Vé Guerreiro. Aí, o Biscolacha. Esse daqui a gente não precisa nem ver. E o Bolachôito. Um dos meus favoritos também. Cara, muito legal. Muito legal. O Ratin Rato. E o Rato Boom. Deixa eu ver a referência aqui. Ah, Rato. Da abertura do programa Rati Boom. É isso mesmo. Peguei. Não assistia muito o Cajassá do Rati Boom. O Cuscut, né? Cuscut Nordestino. Show de cara. Muito bonitinho, cara. O Cuscut tá muito fofo. Ah, cara. Eu tô falando que é o meu favorito, mas eu nem... Mano, são muito legais. Os Monstruz. Aqui temos o Quero Quero. O Quero Caos. E o Ben TV, né? O Ben TV, e cara. O Ben TV. Engraçado que tem alguns atributos. Eu não comentei isso, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Que são novos, né? Que não existem em Pokémon ou em outro jogo qualquer da história já criado de monstros de capturar. Esse Ben TV, ele tem poder de som. E tem outros atributos também que em outros jogos não tem. Isso é bem legal. O Pre-Gaiana, né? Da que a gente falou no episódio passado. Largata. O Cassuleta. Acho que esse aqui mudou o design dele. O Borboleto. Nossa, tá muito mais bonito do que eu tinha visto no episódio passado. No vídeo passado, mano. Acho que eles melhoraram muito aqui. O Braboleta. Maravilhoso. Brasilzão. O Vissier. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Esse aqui eu não entendi. Hum... Choque de uva meme brasileiro. Esse aqui eu não vi, não, cara. Que doideira, viu? O Sansoelho. Deixa eu ver o que eles colocaram em referência. Olha só! E eu falei que ele parecia muito o coelhinho da Mônica, da turma da Mônica. E era isso mesmo, de fato. Mudaram a aparência, como eu falei que seria, né? Tava muito parecido com aquele Pokémon de fogo que chuta, né? Pedrinhas de fogo. E agora não. Agora tá totalmente único aqui. Cara, vou dizer pra vocês. Tá melhor. O anterior, ele era fofinho, mas esse aqui tá mais trabalhado, cara. Show de bola, mano. Que felicidade, cara. O Cochita. Cara, não sei se eu... Eu acho que eu prefiro o Cochita anterior, que era sem a faixa na cabeça. Mas tudo bem. Mudou pouco, né? Continua fofinho. Sempre o Cochita brabo. Baseado na coxinha, né? A gente sabe disso. O Paz Feira, né? O Pastel de Feira. O Calde Cana. Eles mantiveram. Legal, Calde Cana. Pequichita. Calanque. O PTU. O Benzeta. E o Cara Preta. Deixa eu ver. O que é o Cara Preta? Se é o Boi da Cara Preta. Boi da Cara Preta. Aqui o Bezela. É o quê? Vaca Amarela. O Vacarela. O Capritidos. O Sapoeira. Gil Sapo. Capagás. Beleza. Carcego. Morganca. O Bebolvo. O Bebolvo é o quê, mano? O Argonauta, cara. Não conhecia isso. Pô, muito bonitinho também, mano. Todos os fofos vocês veem que me ganham, né, cara? Pela fofura. O Octet. O Tazo. O Montazo. E o Fantazo, cara. Cara, tipo... É sensacional, mano. Aí, ó. Colecionava redondo de plástico. Os Tazos. Muito legal. Aqui o Feijote, né? Mudaram também a aparência do Feijote, cara. Agora ele tem uma mão, é isso? Uma mãozinha? Legal. O Banloira. Esse daqui é a loira do banheiro, né? Que eu não tinha falado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Do banheiro. Do urbano. Isso aí. O Mamuna. Deixa eu ver o Mamuna. O que é aquilo? Mamuna. Sentido. O Mantrio. Macinas. Mamonas assassinas. É isso que eu tava vendo se formar, né? Você vê aqui o Mamuna, né? Mamona. Mantrio. E o Macinas. Cara, muito legal, viu? Muito legal. Banda de rock brasileira. A galera mais nova não conheceu essa banda, talvez. Mas, nossa, insano, mano. Né? Uma referência, simplesmente, sem palavras. Até emocionante, né? Vou até passar pra não começar a chorar aqui. O Jabará. O Juzoré. Acho que é Louro do José, né? Papagaio verdadeiro. A Amazônia. A Amazônia é este, velho. Mas é no Louro do José o nome, né? Também. E a aparência do Louro do José também. Mas ele quis colocar o original, faz sentido. O Fichuchu. O Chucão. Que é da Chucha lá, né? O Fila brasileiro, claro. Mas é Chuchucão, né? Da Chucha. Enfim, vocês mais novos não vão lembrar. Chifíbil. Saparrão. Chimarrão. Muito bom, cara. Terereca. Sim. Salabim. E Zirigdum. É, Zirigdum. Carnaval, né, cara? Não, esse daqui tá muito bom. É um dos visuais mais legais que tem. O Elecbol. Ó, a referência. Bola de futebol. A clássica de todas, né? E aí ele evolui pro Brasorb. Que é a bola de futebol aí do Brazuca, né, cara? Eu espero que esses dois passem. Gostei muito deles também, cara. O Don Corvo. Canarim. Pistolim. E o Tatuleco. Tatuleco, né? Baseado aí no Tatu. Bola do Nordeste. Mas, né, teve o mascote aí da Copa de 14. Assim como os anteriores a eles, né? Foram daquelas bolas lá. E o Canarim também. Canarim pistola. Cara, muito bem feito, mano. O Pim. O Volpiniquim. O Floriniquim. O Hidroniquim. Cara, que é o tipo... É a Ive, né? É a Ive dos Bagumons. Brasaniquim. E tá muito bem feito a todos eles, cara. Titaniquim. Urumengo. Acho que é do Urubu Flamengo, não é isso? Mascote do time do Flamengo. Genial, cara. Sebrutius. Deixa eu ver o que eles colocaram. Caixa de som. Caixa de som portável. Digidim. Orcantos. Pormeiras. Santalo. O que é isso? Mascote do São Paulo, cara. São baseados... Entendi. O Pormeiras deve ser do Palmeiras, cara. Ah, muito da hora. E o Orcantos dos Santos, mano. Ah, cara. Que legal. Eu só tinha pegado a referência do Flamengo. Mosquião. O Peixuanã. Pirar o Peixe. Imperátilos. O Irritator. Acho que esse daqui não tinha antes. Tinha? Rapaziada do Nordeste. Legal. Dinossauro Brasileiro. Maneiro. Eu nem sabia, cara. E é da minha região, né? Nordeste. Seleconda. Suculeste. Usucoton. Ah, Araupinha. Quero ver o que é isso aqui, cara. Não. Eu falei o que no vídeo anterior? Eu falei nada a ver, né, cara? Eu falei uma fruta, outra nada a ver. Ah, eu falei de pinha. Nada a ver de pinha. É Araucária. Araubroto. E Arauforte. Genial. Xunave. Olha lá. Nave do programa da Xuxa. Genial. Cristaluna. Sereiara, né? Da Sereiara. Do folclore brasileiro. Dos contos de fadas brasileiros. Piropira, né? Vai lá. Piropira aí. Também do folclore brasileiro. E esses são míticos, tá? Como a gente pode ver ali, ó. Mítico. O Sacerê. Mítico também. E voador. Mítico, voador psíquico. Legal, cara. O Sacerê. Perere. O Cobra Tais. Esse daqui foi o único que eu não sabia no vídeo passado, né? Vamos ver aqui. Ah, é o Boi Tata, pô. Óbvio. Só que ao invés de ser Boi Tata, é Cobra Tata. Não consegui pegar a referência desse aqui. Mas obviamente conheço o Boi Tata também. Mulatanda. Musa Sem Cabeça. Legal. Todos eles míticos, hein, galera? Criaturas baseadas no folclore brasileiro. O Mapinguá. Que é o Mapinguari. Esse aqui eu não conheço. Tá? Também no folclore brasileiro. Esse aqui, ó. Sinceramente. Loguará. O Iaguará. Né? Essa pintada. Lendário, hein? E o Loguará também. Do Lobo Guará, né? Animais aí clássicos da... Né? Do Brasil. Muito legal. São lendários, ó. O Velópia, lendário também. É... Gambiarros, lendário. Né? De gambiarra. Cheio de prego, de tomada, de... Até cabide, cara. O Bilu, né? E.T. Bilu, cara. Conhecimento. Busque conhecimento. Ah, cara. Muito louco. Mítico. E o Bivaldo, cara. Que é aí. Tá bom. O personagem fictício da TV Cultura. É o número de 151. Então é isso, galera. Assim, adorei as alterações que houveram. Assim, não teve nada a criticar. E, cara, tá muito genial. Espero muito que esses Pokémon... Que esses Bagmons entrem, cara. Tô muito feliz. Eu vou jogar pra vocês, com vocês aqui em live. Certamente eu vou capturar todos. Eu vou fazer tudo que tiver no jogo. Fazer todas as conquistas. Cara, ó. Eu tô realmente emocionado. Muito rapado pra esse jogo. Aguardo vocês lá. Obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.